Pessoal, olha aí, presta atenção, Juliette dizendo que viu as partes do Rodolfo, as partes que eu digo não é a parte da Felipe não, é a parte de trás, meu Vamos ver esse vídeo, a Juliette tava lá com o pessoal do BBB bebendo e conversando e a Juliette soltou uma dessa, gente Eu também tenho uma outra notícia que o Boninho parece que deu a entender que não vai ter mais, não terá mais BBB Esse foi o último e não vai acontecer mais, eu fiquei, o que? Como assim? Como assim, mano? Era meu sonho entrar ainda no BBB, Boninho, que isso? Vamos levantar a hashtag, continua BBB, vamos ver isso aí depois Primeiro vamos ver isso aqui do Juliette, que disse que viu as partes do Rodolfo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like Se puder me segue lá no Insta, beleza? Tamo junto E sobre o Insta, gente, falta bem pouco pra gente chegar a 2 mil, faltam aí 98 seguidores, primeiro link na descrição, menos de 100 seguidores e a gente já chega a 2 mil Primeiro link na descrição, tô te esperando lá, arroba, olá, sou o Rafa O Pinto de Rodolfo eu não vi, eu vi a vilinha do Rodolfo Ah, aqui do Rodolfo A bunda eu acho que eu vi e a do Rodolfo Eu não lembro, eu já vi que você tá apertindo quase O Pinto de Rodolfo eu não vi Não, o Pinto de Rodolfo eu não vi Ela fala com uma tranquilidade Ela fala como se fosse uma coisa normal Tipo, ah, o negócio do Rodolfo eu não vi, eu já vi a potranca e tal Eu não me lembro, eu tô bêbada Essa é Juliette, viu gente? Essa é Juliette O que vocês acham disso aí, gente? O que vocês acham? A Juliette é a que diverte o BBB Vamos ser sinceros, vai ser a Juliette o BBB Seria um saco, um pé no saco A Juliette conseguiu divertir a gente no BBB E agora eu tô vendo esse negócio de ser o último BBB Última temporada do BBB O que vocês acham? Vocês acham que o BBB deveria acabar também? A gente vai procurar saber sobre isso aí e trazer pra vocês, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like Voltamos mais tarde com mais vídeo Tamo junto, meus queridos Até mais Tchau Tchau